Nós de Color Events estamos contentos de estar no Aruba, no ano passado, no ano passado nós tivemos um conselho mais grande do Caribe. Fui para o mundo. Fui para o mundo, nem na América, na Horda, nem na Europa. Nós tivemos um somervo no ano passado. Aqui nós tivemos uma fúria latina. Nós tivemos um toque aqui. Nós trabalhamos latinos aqui. Então, nós teremos Osuna, que é um guia mais forte aqui do mundo do reggaeton. Não, nem na América do total. Então, nós estamos orgulhosos de que nós teremos Osuna. O concerto está batata no dia 12 de dezembro, Angelic. Também tem informação aqui no Aruba. Mas o que acontece? Osuna cancelou. O Dúrcio vai para o dia 12 de dezembro. Então, nós, como o Caribe, temos a sorte de arranhar um feixe de novembro. Então, 20 outros países não arranharam feixe. O que nós teremos a sorte de arranhar a 4 de novembro. Então, Osuna, o Mestre, nós estaremos a apresentação dia 3. Na San Domingo, é a Baffe Stage, durante a vião mesura, bula bem em Mardugá e com a show, então é presente o seguinte dia na show. For de Mardugá, 3 horas, 2 horas, Osuna está chegando com a show, então, para dar uma sossega sua curva, soundcheck o seguinte dia, dando um show tremendo, nós mesmos, já, porque era o PNC, a Wack Show de Osuna, é a gente que está ficando crazy, é louco, riba stage, que vem com a banda, que vem com a live, e também tem, nós também temos artistas no local, nós também tem, One On One, com a MC1, com o Chris Tric, que vem, nós também tem um show grande, grande, então vamos lá, nós está louco, que vem com a Summer Fall, vamos lá, vamos com um artista mais, você nunca sabe, mas tem agora que esses dois tem que tem, que vem, nós tem algo, mas é um show grande, é um show grande, set up, não querendo, não querendo, não querendo, não querendo, não querendo, essa nossa loucura como set up, que vem de, nossa, monster stage, nós temos um stage de nós mesmos, um tipo massive, que associa um tipo, elite aqui na Aruba, nós temos monster stage, agora, uma querida, muito bem, que é uma loucura, tem um show aqui, um plano B, com a Zona, é uma loucura total, loucoar, que está, um stage, mas sobre, não é uma manda, pedir, um Pyro, nós mesmos na busca, fora de Miami, nós mesmos na busca, um N, que está, controla, e Pyro, também fora de Miami, que mesmo, está um show, incrível, incrível, também está, então, de mim, a gente tem que ficar, Aruba, para baixar bem com o show, os amigas da mira, nós está trazendo com o Indigo, CTB de com o show, está trazendo com o Indigo, se quer CTB de com o show, está trazendo com o vasta radio, com a televisão também na Aruba, nós sponsors também, nós estou contento com eles, ah, contento, Man Cave, sponsor também, de Aruba, contento com esse aí,